Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo profissional de WordPress. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos. E o que a gente vai fazer agora, Ramiro? Olha, a gente já criou um rodapé. Só que a gente criou de uma forma não muito tradicional. Mais personalizado até do que a forma tradicional. Só que a gente não pode deixar de ensinar como criar um rodapé através do tema, da personalização do tema. Então, assim, eu sei que o que a gente fez vai ficar melhor do que a gente vai fazer hoje, mas é bom que você saiba fazer utilizando o que o tema oferece. Exatamente. No nosso caso aqui, quando a gente fez, a gente criou um rodapé, criou um elemento, né? É, um elemento que a gente salvou e agora a gente pode replicar em todas as páginas e ele está global. Quando a gente altera em uma página, altera para todo mundo. Mas eu tenho que lembrar na página de colocar esse elemento. Tem que lembrar. Esse rodapé que a gente vai criar agora, não preciso nem lembrar. Você colocou e ele vai para todas as páginas automaticamente. Inclusive, quando você for na página de artigo, que você não tem nenhum artigo, você não vai conseguir levar esse rodapé que você fez. Você tem que ter um rodapé personalizado para ir para lá. Ah, esse elemento eu só consigo usar em página. Esse aqui que a gente fez, só consegue usar em página. É, exatamente. É, então... Mas aí, por exemplo, o que aconteceria no artigo, tá? Essa parte da linha de baixo que nós colocamos, essa daí, sim, está pelo personalizar. Então, só não teria esse número de telefone nos posts, né? Mas você finalizaria... Também, né? Não é uma... Não, ficaria também bacana. Então, vamos aprender a fazer esse rodapé aqui, personalizado dentro do próprio WordPress, né? Dentro do Asta. Do Asta. Na realidade, não é o WordPress. A gente vai usar as preferências do Asta. Esse daqui a gente não fez pelo Asta. Esse aqui é do WordPress, né? Não, é do Asta. Do Asta também? Quando você bota um tema, todo aquele personalizar passa a ser do tema. Entendi. Então, aquele personalizar... Sobrescreve, né? É, exatamente. Então, ó, painel de controle, sempre lembrando, mantém tudo atualizado. Cada aula que a gente vai gravando aqui em dias diferentes, eu venho aqui, atualizo antes pra ficar bonitinho, pra saber que tá tudo certo e vamos começar aqui. Na verdade, não preciso nem vir aqui, né? Eu posso vir aqui e mandar editar a página aqui em cima, personalizar. Isso. E até bom que a gente vai ver a página sendo modificada. Ah, é. A página vai ser carregada aqui no cantinho, eu consigo personalizar. Então, beleza. Tá aqui o site que a gente criou até aqui. A gente vai mexer nessa parte de baixo. O que eu faço? Vamos lá em Layout. Layout. E aí Rodapé. Rodapé. Aí você vê, ó, se você tá na barra do Rodapé, ela tá ativa. É essa barra aqui. É essa barra, que nós já mostramos como fazer. O que a gente vai fazer é o Widgets, né? Widgets do Rodapé. Exatamente. E é uma outra área, não tem nada a ver com essa área. É uma área que vai ficar em cima. E como a gente tá usando a versão gratuita do Astra, ele não dá muita opção, tá? Só me dá a opção de nada ou quatro. Ou quatro, né? Se fosse na versão paga... Astra Pro, ele tá dizendo aqui, ó, mais opções disponíveis pra Widgets no Rodapé do Astra Pro. Aí, se você... Ah, não, mas o meu cliente precisa de um negócio específico. Com o Astra. Compra. Inclui isso no seu orçamento, né? Exatamente. Quanto custa o Astra Pro? Vamos entrar no site. WP Astra. Só pra você ter uma noção, né? No momento que a gente tá gravando esse vídeo, né? Pode ser que mais pra frente... É que é o pricing. Olha lá. Você tem o Astra Pro 59 pra uso em um site. Então, são 59 dólares. Acrescento isso aqui no custo do seu cliente. E o Astra é importante, né? Se eu compro essa versão aqui, eu só posso usar em um site e esse Astra pertence ao meu cliente. Depende. Se você registrar o seu nome, pertence a você. Depende como você... Mas você só pode usar no projeto. Só pode usar de um... Porque você vai ter uma chave. Aquela chave só pode usar pra um domínio, tá? Exatamente. Se você descer aqui um pouquinho, Guanabara, ele vai te dizer... Ele não tá falando. Depois tem que ver todas as títulos. Provavelmente isso vai ter uma renovação anual, tá? Ah, é anual? Ah, a renovação vai ser mais barata do que o valor pago. Sim. Aí você tem aí a... Minha agência. A minha agência, ele fala o número de limitados. Deve ter aqui em SEOfit. Esse aqui, esse bundle, é o completão. Esse aqui que a Hostnet tem, né? É. Ele não tá falando aqui do... Tá aqui, limitado o website, o outro também. Não, mas aqui também tem, ó. Ah, então com uma taxa... Ah, não, ó. É verdade, ó. Você é livre pra usar em número ilimitado de website. Isso é bacana. Então, se você vai atender... Vai passar a trabalhar com isso e vai atender alguns clientes, tem uma versão dessa aí. Ó, legal. Não sabia. Pra mim era licença de um só. Agora, esses outros, Guanabara, eles vão colocando mais ferramentas, tá? O Astra, no fabricante, é o mesmo do Ultimate que a gente tá usando. Mas o Ultimate foi criado agora, essa versão... Grátis, né? Pro Gutenberg. Porque, na realidade, ele tem, ó. Pro Beaver Builder. Muito bom o Ultimate pra Beaver Builder. E tem pro Elementor também. Uhum. Tá? Que não tem aqui. Que não tem aqui, tá? Esse daqui também vem. Aí, esse outro vem com o ConvertPro, que é um plugin que ele faz aqueles pop-ups bonitões, inclusive com formulário, aquelas linhas de topo que aparecem em alguns sites com promoção. Entendi. E aqui, ele também te dá disponibilidade sempre que ele lançar alguma coisa nova, é sua já. Exatamente. Isso por um ano. E ele vem com esse esquema Pro. É, não sei se você conhece, quando você faz uma busca no Google, que tem alguns itens que vem destacado, que ele chama de Reach... Esqueci o outro termo. Aí, aparece preço, aparece... Hum, entendi. Sei qual é. Tá. Aí, o esquema Pro faz isso pra... Que permite que o Google leia isso. É. Mas você não precisa do esquema Pro hoje, porque a gente vai ensinar a usar o Rank Math, que já faz isso também. Show. Tá? Show, de graça, né? De graça. Então, beleza. Então, é isso aqui. Coloque isso aqui no custo do seu cliente. Mas eu gostei disso aqui. Pra mim, era um só. É, pra mim também. Eu acho que eles mudaram. E aí, você... Pô, 59 dólares por ano, né? E eu acho que a renovação costuma ser 60% do valor. E você poder utilizar em todos os seus clientes. Ah, tem anual e tem lifetime. Agora eu entendi. Olha lá. Olha lá. 249 lifetime. Cara, se você pagar 259 dólares uma única vez, você vai ter atualização do Astra pro resto da sua vida. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. 700 dólares. E aí você tem todas essas ferramentas. Pra sempre, filho. Até talvez seja um bom negócio, hein? Mas enfim. Aí é do teu custo aí no negócio. Tem gente nesse momento assim. Aí, 700 dólares é pouco? É. Mas esse caso aqui, tanto esse quanto esse, só vai valer a pena se você estiver usando ou o Elementor ou o Beaver Builder também. Porque os Edions que ele vai dar aqui... São pra eles, né? São pra eles, né? E aí, entre o Elementor e o Beaver Builder, eu, na minha opinião, acho que o Beaver Builder é disparado na frente melhor, tá? Mas é questão também de opinião e de uso. O Ramiro usa Beaver Builder 24 horas por dia. Desde que eu nasci. Desde que eu nasci, é ótimo. Mas voltando aqui, então, entenda que tem um custo. Então, grátis é isso aqui. Não tem do que reclamar. Ai, que absurdo! Só quatro colunas. Agradeça que ele tá te dando quatro colunas. Mas o pior não é só quatro colunas. Às vezes só tem conteúdo pra três. Você quer tirar uma. Que foi o nosso caso aqui no início. Mas beleza. Tá aqui. Quatro colunas. Aí ele já vai, ó. Já atualizou aqui, ó. Será que no celular ele vai ficar com quatro? Aí ele vai colocar um sobre o outro. Ah, um em cima do outro. Legal. Agora, Guanabara. Beleza. Você colocou o rodapé. E aí? Como é que edita isso? Exatamente. Isso que eu ia te perguntar agora. Como é que eu coloco coisa? Porque eu não tô vendo nada aqui. Essa aqui é a parte mais confusa. Não é mais aí no personalizado. Vai ser lá no widgets. Aqui? Pode ser. Pode ser também. Aqui, ó. Pode ser também. Voltei pra página inicial. Vem aqui em widgets. Aí clica no... Ah, ele me deu as quatro. Mas tem aquela... Clica aí. Mas tem aquela opção lá do... No WordPress mesmo. Mas vamos fazer por aqui o primeiro. Aí adicionar. Aí você vai observar que o Asta... Se você fizer uma pesquisa de pôr Asta, o Asta tem várias coisas prontas. Vou digitar lá. Eu digitei aqui em cima. Asta. Não veio. Então sai daí e vamos lá pelo WordPress. Fecha ali. E aí não veio. Vamos no painel aqui, né? Isso. Vem aqui em personalizar. Aqui no... Deixa eu ampliar isso aqui. Clica nessa setinha aqui e ele amplia. Você vem aqui em aparência, widgets. Aí bem aqui, ó. Você tem aqui barra lateral. Você tem... As quatro áreas. As quatro áreas. Inclusive, aquela barra do rodapé, a gente também tem área aqui, ó. Legal. Tá vendo? Eu posso trabalhar por aqui. Só que a gente vai trabalhar naquelas áreas ali. Essas quatro áreas. Exatamente. Ah, já sei o que tá faltando. Vamos lá no plugin, por favor. Não instalamos o plugin? É, o Asta, o Widgets. Adicionar novo. Vê se ele não tá até faltando só a gente... Será que tá nos plugins? Plugins instalados? Não, digita aqui Asta. Se tiver, ele vai mostrar. Então, peraí. Deixa eu voltar. Vou botar aqui Asta. Starter Sites. Aqui, ó. Blocks. Falta só ativar. Asta Widgets. Ah, tá. Tava instalado, mas não tava ativado. Isso. Por isso que não apareceu. Se a gente for lá na preferência agora... Também já tá aparecendo. Volta na outra aba e aí a gente vai em preferência. Agora aqui eu tenho Widgets. Falha nossa. As quatro horas... As quatro horas, as quatro áreas. E agora eu tenho Astra. Aí, ó. Aí você tem Astra, endereço, Astra... Não é tanta coisa também, né? É, mas já ajuda. Então... Ó, perfis sociais é legal. Então vamos colocar. Então vamos lá. Como é que eu coloco? Clica. Só clicar aqui que ele vai adicionar. Aí adicionou. Aí vamos lá embaixo. O que que apareceu? Apareceu nada, porque a gente não fez nada com ele. Aí você pode botar aí. Redes sociais, por exemplo. Nossas redes sociais. Adicionar isso. Aí eu posso adicionar um item. Isso. Ah, legal. Não, deixa eu ler. Ó, tá vendo? Ele já colocou o título aqui. Aí eu tenho um perfil aqui. Aí clica... Tá, você tá duplicando. É só clicar no... Adicionar isso. Aí você vai colocar aí, por exemplo, Facebook. Aí bota um... Bota o link. Bota o link. Bota um jogo da velha por enquanto. A gente não... Né? Aí ativar... Abrir na mesma página. Importante aqui, né? Se você tá levando pra rede social, sempre numa nova página. Exatamente. Senão você para de visitar o seu próprio site, né? Aí tem aquela questão do follow e no follow. A gente não falou sobre isso, porque a gente não fez a parte de SEO. Sim. Né? Depois a gente explica isso aqui. Tá. Tem o ícone. Se eu não botar ícone, ele vai botar um ícone padrão do Facebook ou não? Não, porque ele não... Você escreveu, ele não vai interpretar. Olha só, faça uma busca aí, Facebook ali no search icon, né? Search icon, aí você vai ter ali... Olha lá, aí você escolhe, você quer com o fundinho preto, só o Fzinho ou do Messenger? Vamos botar o Fzinho pra ver como é que fica. Beleza. Vou botar o Facebook, vamos botar o Instagram. O Instagram que tá na moda. Instagram não. Instagram. É analfabeto. Aí você vai botar o link do Instagram aqui. Também nova página, deixo o do follow e o ícone aqui eu vou colocar em Instagram. Tá. E o... Era pra ele estar atualizando ali, né? Era pra... Vamos ver se tem algum lugar pra escolher cor, por exemplo. Não, adicionar item não. Eu vou instalar só o Twitter aqui, o último. Twitter. Também bota o link aqui. Nova página. Se quiser suporte do Guanabara pra cuidar de no Twitter, que ele ajuda todo mundo em relação ao wordpress no Twitter. As pessoas às vezes perguntam mesmo no Twitter. É. Exibir. Exibir título do perfil, o que é isso? Não sei. Vamos clicar pra ver. Ele não tá atualizando aqui. É. Posso clicar em publicar aqui em cima? Pra ver se ele resolve esse problema? Mas eu sei. Eu acho que... Cor oficial do ícone. Eu não sei o que significa isso, mas eu trocaria por personalizado. Deve ser cor oficial, deve ser a cor do... Mas ele não sabe. Essa cor aqui, o laranjão que a gente botou como cor principal. Mas troca por personalizado, só pra gente ver se vai funcionar. E outra coisa, bota a largura do ícone também ali, que não tá preenchido. Bota 30. Ele já tem o PX aqui do canto. Espaço entre o ícone e o texto. E aí, substitui a cor do ícone ali. A cor do ícone, vou colocar branquinho. Não tá deixando nem eu escolher, amigo. Eu vou voltar aqui pra cor oficial. Vamos ver que cor é essa. Não, mas ele não tá mostrando nada. É, então. É isso que eu vou tentar fazer. Isso vai acontecer na sua casa. Ah, tá aqui, ó. Aplicar. Ah lá, ó. Foi, rapaz. Ah. Ele detectou a cor do ícone. A cor padrão. Então é isso. Então não é a cor oficial. Agora, cuidado. Vamos lá no alinhamento, onde tá em linha. Onde está? Aqui em linha. Empilhado. Eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar. Ó, esse já não é automático. Tem o aplicar aqui embaixo, hein. Ó, pessoal. A gente não costuma fazer rodapé assim. Então a gente tá aqui aprendendo com vocês. Facebook, Instagram, Twitter. Eu não gostei dessas cores aqui. Calma, vamos fazer uma experiência. A gente tem cor do fundo. Bota a cor do fundo branco pra gente ver. Personalizada. Vamos ver se ele vai aqui agora, a cor do ícone. Agora foi. Tá? Entender. Eu quero aquele nosso laranja. Ó, já vou usar o nosso Cpicker aqui, ó. Nosso Color Picker. Quero esse daqui. Ou vai lá no nosso documento e pega a cor. E você aprendeu a instalar aí o Colorzilla. Colorzilla. Você aprendeu a instalar lá, eu acho, nas primeiras aulas. Que a gente ensinou a utilizar as ferramentas. Isso, ó. Já atualizei aqui, ó. Aplicar. Vai ficar todo mundo laranjinho. Pelo menos eu espero. Ó, agora ficou mais cômodo. Mais a ver com o nosso... Com o nosso Code. Com a nossa identidade. Tem que tomar cuidado, né, Ramiro? Porque às vezes, legalmente, você não pode mudar a identidade de um alugo. Aí você vai ter... Pesquisa aí. Por exemplo, eu não posso pegar a alugo da Hostnet e colocar laranja. O Cauê mata a gente. Com certeza. É, mas tá lá, ó. Tem aqui, ó. O espaço entre os perfis sociais. Se você quiser mais espaço, eu quero... Sei lá, vou botar 50, que é um valor grande pra você perceber. Daniel, ele criou um espaço grande lá. Acho que se você botar 5, talvez... É, não, é isso que eu tô falando. Eu botei 50 só pra perceber o que é. Você não vai exagerar tanto, né? Ali tem estilo do ícone. Vamos ver. Tem simples, eu acho que... Ah, tá. Se você quiser botar um círculo... Um círculo, um quadrado... Isso, vamos colocar aí. Aí cor do fundo, né? Aí eu colocaria, ao contrário, eu colocaria branco, cor do ícone e colocaria o laranja no fundo. Entendi. Vamos fazer isso. Vamos pegar essa cor aqui. Essa cor aqui vai ser branca. Isso. Vamos no... Pra quem não sabe, F, 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 F. A gente já ensinou isso? Já, já falamos pra caramba isso. Também. Aí vai do gosto do freguês, né? E aí é o que é bacana. Agora você tem a opção, né? Geralmente, logo branca, eles aceitam. Você tem a opção ali de colocar a cor do ícone ao passar o mouse e a cor do fundo ao passar o mouse. Você pode alterar ali. Ah, legal. Então, se você... Entendi, entendi. Vamos trocar a cor do... Vamos inverter? Pode ser. Vamos fazer quando passar o mouse e fazer o contrário? Pode ser. Então, ó, quando passar o mouse, o ícone vai ficar laranja e o fundo vai ficar branco. Pode até vir aqui, ó. Isso. Vamos aplicar. Não esquece, tá? A maioria das vezes não precisa aplicar. Nesse caso aqui, precisa, ó. Passa o mouse em cima. Passando o mouse em cima. Ah, que bonitinho. Ainda faz um fadezinho, ó. Isso. Bem legal. Agora, quando mexe aqui, não faz. Agora, olha só. Espaçamento entre os ícones. Vamos ver o que que... Largura do ícone desce um pouquinho mais. Espaçamento... Largura do ícone, 30. Eu acho que ficou grande. Ah, o 30 é essa largura aqui, ó. É, isso aí. Vou botar 10. Não, 10 vai ficar muito pequeno. Será? Vai. Aí eu já sugeri 25. 10 vai ficar, ó. Ficou muito pequeno. Botar 20. 20 pode ser. É porque ainda tem um abordão. Ficou fácil de ler agora. Tá, bacana. Mexeu aqui e já... Mas aí nós trabalhamos em cima do primeiro. Só da primeira coluna aqui. Isso. Então, a gente vai voltar. Voltei aqui. Essa foi só a área 1. Aqui a área 2, a área 3, a área 4. Ah, eu quero aqui no final um telefone de contato. Pode ser? Pode. Então, você vai na área 4 e adiciona o widget. A gente pegou só o Asta, mas tem um monte de coisa aí, tá, pessoal? Sim, tem vários aqui, ó. Tem um montão. Então, pesquisar, texto, meta, Instagram... Um HTML. Mesmo que não tenha aqui, você pode fazer um HTML personalizado. Por isso que é importante você saber HTML, né? Pelo amor de Jesus Cristo. E o que nós vamos botar aqui? Vamos botar o endereço. Ou se você quer só o telefone, pode ser um ícone. Pode ser um ícone. Então... A lista de ícone. Asta, lista de ícone. Aqui. É. Vamos colocar... Vamos colocar o título do telefone. Vamos ver como é que a gente consegue fazer... Adicionar um ícone. Tá vendo? Aqui eu só digitei e ele vai atualizar. Algumas outras partes, você tem que procurar o aplicar aqui embaixo. A gente se enrolou nisso. Aí clica em adicionar item. Isso. Ó, esse aqui tem aplicar. Quer ver? Não, esse não tem. Ah, tem sim. Tem sim. Então... O item da lista... O item é... Ah, tá. O item é só um identificador quando você tiver vários itens para quando você fechar ali a abazinha, você identificar facilmente, tá? Ah, o primeiro item é telefone. Não vai ter link. Não vai ter. Não quero link. Não vai ter link. Não vai ter link. E o ícone. E o ícone aqui. Ah, mas a gente não vai conseguir escrever. Mas não tem problema. A gente vai dar um jeito de escrever. Aí aqui é a mesma coisa do... Vamos botar o tamanho dele... Ah, não tem direito a colocar um texto do lado. Não, mas a gente vai colocar aí embaixo o texto com outro vídeo. Vou aplicar aqui só para a gente ver. Vamos mudar a cor. Dá sim. Aqui, ó. Só botar assim. Ah, então o telefone... Se vem o telefone aqui, eu boto o número. 3004... Não, aí o título é aqui. Você está mudando no lugar errado. Não, não. Não, não. Aí vai ficar aqui onde está escrito o grandão. Você quer no de baixo. Pode botar lá. Eu apaguei? Ah, tem aqui o telefone. Não, bota ali. É aqui, ó. O título está lá. Escreve o telefone. Isso. Telefone. Esse item da lista que eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Esse aqui é 3004. Eu pensei que era... Porque tem componente do Ultimate que funciona dessa forma que eu te falei. Mas não é. Vamos salvar aqui. Não, vamos botar o ícone maior. O ícone está ridiculamente pequeno. Aqui o tamanho da imagem do ícone, cara. 30. Vamos botar 30. Tem as cores, né? A gente vai... Isso que eu ia te falar. Vamos usar o laranjinha. Cor no divisor. É, mas ele só vai usar um ícone. Então não vai ter divisor. Vai aplicar. Cor de fundo, se quiser. Não, deixa só para ficar diferente. Aí, Guanabara, se eu quisesse aqui mesmo, né? Nesse quarto aqui. Se eu quisesse botar alguma coisa aqui embaixo. Por exemplo, WhatsApp. Eu poderia WhatsApp adicionar mais um aqui, né? Mas eu não quero. Vamos colocar um texto só para mostrar. Eu quero que você feche aqui nessa setinha. Aí você vai adicionar um novo. Aí você pode adicionar, por exemplo, um texto. Entendi. Se você procurar aí por texto. Vamos botar aqui um texto. Deixa eu botar aqui texto. Olha lá, um texto qualquer. Eu gostei da descrição. Tem o título, se quiser. Se quiser. Vou botar aqui, por exemplo... Horário de atendimento. Você é um gênio. Eu sou demais. Horário de atendimento. Aí aqui eu boto o texto. Diz. Funcionamos todos os dias. De segundo. Não, não é todos os dias. É. Das oito... Oito horas até vinte e dois horas. É um restaurante que não fecha nunca. Ó, pessoal. E quando a gente abrevia a hora, é com H minúsculo, tá? Exatamente. Por favor. E bota só o atendimento, em vez de horário. Ficou muito grande. É. Publicar para salvar. Legal, legal esse negócio. Olha, nós não vamos fazer os outros, porque isso daqui... Vai ser repetição de ideia, né? Mas eu queria que o Guanabara voltasse aqui, né? Isso. Voltasse mais um. E aí fosse ali cores e fundos. Nossa. Isso. Aí você tem ali... A barra do rodapé e widgets do rodapé. Isso. Aí você tem aí... Legal. A cor do título, que é esse aqui, né? Isso. A cor do fundo, eu queria deixar um pouco mais clara do que a outra. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, ó. Eu vou usar um picker aqui. Vou pegar essa cor, que é essa cor aqui agora. Já foi. Ó. Colo aqui. Aí eu vou subindo ali, né? E aí eu subo a barra. Tá vendo? Mais claro, mais escuro seria... Já tá mudando. Então, tomem cuidado que nem sempre toda a configuração fica no mesmo ponto do personalizar. As cores ficam separadas. O Asta... Não sei por que o Beaver Builder trabalha tudo junto, mas o Asta faz isso dessa forma. Nitidamente é um software que tá crescendo, né? Então, as opções elas ficam meio perdidas. É meio doido, né? Pode ser que quando você esteja assistindo, a coisa já tenha evoluído e que você tá tudo no mesmo ambiente. A gente ainda sabe. Mas é aí que você vai mudar. Inclusive, a cor dos títulos eu posso modificar. A gente fica uma imagem de fundo. É, uma imagem de fundo. Poderia colocar uma imagem de fundo também. Legal, legal. Tá? Então, só esse cuidado. Tem dois pontos de edição. Nós temos três. Um onde habilita, o outro onde faz a edição dos widgets. E o outro onde faz a configuração das cores, né? Caramba, que doido, cara. Muito doido. Só pra você ter atenção. É. É isso. Então, montamos aqui. Vamos ver no site, né? Você publicou a cor? Publiquei, publicou. Eu acho que sim. Vamos publicar de novo. Acho que não, porque o botão não tava... Ele fica assim quando tá publicado, tá vendo? É porque eu acho que eu cliquei aqui, ó. Só cliquei. Entendi. Então, tá lá, ó. Já temos o nosso menu. Óbvio, você vai colocar alguma coisa aqui. Depois, nas próximas aulas, você vai ver que tem alguma coisa aqui. Mas a gente só adicionou porque foi a edição dele. Não, a gente vai tirar. A gente vai manter esse. Ah, vai tirar? A gente vai manter esse outro rodapé. A gente só fez pra ensinar a utilizar, né? Sim. Mas o importante é o seguinte. Esse rodapé aqui vai aparecer em tudo. Seja artigo, seja página. Exatamente. Qualquer parte do teu site. Então, se você quiser um rodapé sempre presente... Tem que ser desse tipo aqui. Acho que podemos ficar por aqui. Podemos. Ah, agora chegou a hora do Guanabara Mendigo. Pedindo pra quê? Sempre. Aqui embaixo, ó. Se inscreve no canal. Tá gostando dessas aulas? Essa aula, Ramiro. A gente lançou aulas diárias por um tempo. Aí depois virou semanal. Com certeza. A gente não tem como lançar a aula diária pra sempre. Quer dizer, não tem como tem. Se a equipe virar... Mas... Mas Guanabara, eu queria aproveitar e falar uma coisa. Sim. Eu acompanho alguns grupos de Facebook sobre o WordPress. E eu tenho notado agora... Tem umas modinhas, né? Sim. Então, assim, também acompanho alguns grupos do Maltic. Lembrando que tem um curso do Maltic aí completão. Sempre tá aqui, ó. Sempre tá aqui. Aqui sempre tá o curso de WordPress, o curso de Marketing Digital. Você tem que fazer. E dentro do curso de Maltic. O curso de Maltic. Que é a automação de Marketing. A gente não vai explicar o que já falou algumas vezes. Mas eu tenho percebido nesses grupos, uma certa modinha. Tem sempre alguém... Não, usa o plugin e tal. E tem uma discussão de plugin de segurança. Tem uma discussão de plugin de cache. Olha, tem que tomar muito cuidado... Experimenta. Com os plugins que você vai utilizar. Um plugin, ele pode afetar teu site de uma forma muito perigosa. Deixar o site lenço. Sim. Deixar o site vulnerável. Então, assim... Não sai aceitando o conselho de qualquer um pra colocar plugin, não. Mas é o que mais tem hoje, Ramiro. Infelizmente. Assim, hoje tem essa coisa que tecnologia virou igual política, futebol e religião. Isso. Um é bom, o resto é tudo lixo. Aí o cara nem experimentou o plugin, por exemplo. Mas ele já ouviu três vezes que o plugin é bom. Ele começa virando o elemento de difusão dessa informação que ele nem fez experiência. Então, muito cuidado, cara. A melhor forma de você aprender é você experimentar. Vou te dar um exemplo, Guanabara. Eu utilizo o WP Rocket. Por quê? Porque nós temos a licença do WP Rocket para usar em domínios ilimitados. Então, nós utilizamos em todos os domínios da hostnet. Mas, inclusive, é a ferramenta que a gente ensina para o franqueado a utilizar. E tem aula de como ele utilizar. Mas eu peguei um caso de um franqueado que estava fazendo um site para um cliente que precisava utilizar um sistema de banner. E esse sistema de banner não funcionava corretamente com o WP Rocket. O que eu fiz? Eu fui atrás de um sistema de cache que funcionasse. Não tem problema de usar o outro. Não, não. Aqui é time. Tem que ser time. Você defende a sua linguagem. Não, PHP é lixo. O bom é C Sharp. Tá, faz um site em C Sharp. Não dá para fazer. Mas não é a melhor opção. Não deveria fazer com C Sharp se você tem outras ferramentas. Eu estou tentando conscientizar as pessoas, inclusive, com essa atração nova. Mas, se você não viu ainda, dá uma procurada aí no canal do Curso em Vídeo. Precisamos conversar. Tem umas coisas legais, talvez, para você dar uma escuta. Beleza? É isso? É isso. Então, se inscreve no canal. Acesse as playlists, como a gente sempre falou. E nunca se esqueça. Hostnet está querendo colocar um site profissional. Está querendo trabalhar com isso. Você está querendo trabalhar com isso inicialmente? Atender cliente? Beleza, a Hostnet vai te atender. Você já é um cara que desenvolve sites? Vê com carinho a possibilidade, se te interessa, virar uma franquia Hostnet. Levar o nome da Hostnet para a sua cidade, para o seu bairro. E atender os clientes, em vez de chegar lá e falar assim, Ah, eu sou o João, eu faço 7 a 9 anos. Não, não. Eu sou a Hostnet daqui, dessa cidade. Eu vou te contar um segredo. Se você virar um franquia da Hostnet, você vai fazer um treinamento presencial com ele. E com ele também. Inclusive, já tem treinamento de Astra Pro, de Beaver Builder. Tudo já. Sabe o treinamento que eu estou gravando agora? Tu está fazendo de aplicativo? De aplicativo, cara. Criação de aplicativo para celular. Com uma plataforma própria da Hostnet. Então, seja franqueado. Hostnet.com.br. Lá em cima, na esquerda, você vai clicar lá. Seja uma franquia. Quero ser uma franquia. Franquia de Hostnet. É só dar uma olhada. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo do seu curso de WordPress. Grande abraço e até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho